E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Miguel do canal De Churras. Estamos hoje aqui mais uma vez para fazer uma receita sensacional. Bife de chorizo com o creme 4 queijos. Gente, para começar o nosso creme de queijo, primeira coisa, uma frigideira top, né? Uma frigideira ali aderente, vamos acender o fogo aqui, ó. Isso, sensacional. O que nós vamos precisar? Farinha de trigo, manteiga, creme de leite, leite. Um alinho aqui, sensacional para dar aquele sabor. E os nossos queijos, né? Robinho, esse queijo aqui, você gosta dele ou não? Não, não gosto. Queijo gorgonzola. Nós temos o queijo gorgonzola, parmesão, provolone e o nosso muzzarela. Quatro queijos. A nossa frigideira aqui, vamos deixar ela esquentando. A nossa brasa ali já está quente. O Robinho já vai filmar a nossa brasa ali e filmar o nosso parceiro. Carvão chapa quente. Se não for chapa quente, não é bom. Carvão chapa quente, brasa perfeita para a gente fazer aquele churrascão. Gente, a nossa frigideira aqui, deixa eu ver se está quente. Quase quente, ela de ferro. Você pode, se você não tiver uma frigideira dessa, aquela, não chama aquela aderente? Antiaderente, né? Ou não? Não. Se você não tiver uma frigideira de ferro dessa, você pode pegar aquela teflor mesmo na sua casa e fica também sensacional. Nós vamos colocar essa manteiga para ir derretendo. Tá bom, né? Sabe como é que chamamos isso aqui, Robinho? Não. Fuá? Fuê? Como é que chamamos isso aqui? Eu acho que é fuê mesmo. É fazer bolo, né? Aí, ó, para mexer. Ó, vamos vir aqui com o nosso alho, alho da avó do Robito. Ó, para dar aquele aroma sensacional. Colocar farinha de trigo. E vai colocando o nosso leite. Tá joia? Ó, cuidado para não empelotar, hein? Vai mexendo. Creme de quatro queijos, hein? Farinha de trigo. Mexer bem para não empelotar. Opa, ó. E a medida dessa farinha? O fogo. Gente, a medida que você for fazer a sua frigideira, o seu churrasco, tá joia? Eu coloquei aqui mais ou menos 200 ml de cada. Tá joia? Ó, vai engrossando e você vai colocando o leite, tá bom? Galera, sempre é bom a gente mandar uns abraços aqui, né? Hoje eu estou mandando um abraço para o Sr. Jorge Nascimento. Ele gosta daquela berinjela que a gente fez aqui no canal. A gente falou que vai fazer. Gostou da receita. Sr. Jorge, um abraço para você, tá joia? Ó, mais farinha. Tá joia? O creme já engrossou. O nosso creme já está na metade. Dá uma olhadinha nessa carne aqui, Robin, ó. Carne de boa qualidade. Uma carne sensacional. Eu quero dar uma dica para vocês onde encontrar uma carne dessa aqui, ó. Caso de carne, Dom Miguel. Aqui em São José dos Pinhais, vai estar na descrição aqui, ó. O endereço, o telefone. Chega lá. Conversa com o meu amigo, com o meu xará, Douglas. Casa de carne, Dom Miguel. Gente, eu vou fazer diferente esse chorizo aqui, ó. Cortei ele mais ou menos aqui uns cinco dedos. Eu vou selar ele primeiro, tá? Vou colocar ele de gordurinha para baixo aqui, ó. Vou colocar ali mais ou menos uns três minutos de cada lado para selar esse bife de chorizo. Tá joia? Você pode selar primeiro a carne, depois cortar e terminar a grelha. Enquanto isso, nós vamos terminar o nosso creme aqui. Então o que foi aqui? Alho, leite e farinha de trigo. Creme de queijo, vai queijo, né, Robin? E manteiga, sei mesmo. Creme de queijo, vai queijo. Vamos ligar o fogo de novo aqui. O que a gente vai fazer agora? Vai cortar os queijos. Esse aqui é o provolone, tá? Ó. Vai cortando e colocando ali. O que ele tem que fazer? Ele tem que derreter, tá? Ó. Cortando a moda do churrasqueiro mesmo. Se quiser ralar, pode ralar, tá? Não tem problema. Esse queijo aqui, ele é defumado. Tem um gostinho de defumado. Esse aqui é o parmesão. Douglas, eu posso comprar aquele parmesão ralado? Não. Compra não. Esse aqui é melhor, né? Tem um cheiro de chulé danado aqui lá. Sensacional. Depois você vai estragar a receita com aquilo lá. Tá? Parmesão. Dá uma mexidinha aqui pra não... Ó, derretendo os queijos. Esse aqui é o mussarela. Tá jóia? Pode picar ele. Vamos abaixar o fogo aqui, ó. Tá? O mínimo possível ali. Ó. Mussarela. Vocês viram que eu não coloquei sal, né? Porque o queijo tem sal. Então tem que tomar cuidado o sal, tá jóia? Senão fica muito salgado. Começou a puxar, hein? Ó, já começou a puxar, ó. Tá vendo? Então aqui agora é o gorgonzola. Gorgonzola aqui, ó. Um queijo sensacional. Ó. Tem um aroma especial. Vamos desligar aqui. Aí aqui a frigideira tá bastante quente, né? Vamos ver como é que tá aqui. Ó. Selou já. Jóia? Ó, gente. Sensacional, ó. 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 Isso aqui é uma delícia, gente. Vamos pro último lado, hein? Ó. Esse aqui é a gordurinha. Esse aqui, ó. Ó, mais um lado ali. Agora. Aí, ó. Sensacional. Você pode ver que a gente não salgou ele ainda não, né? A gente vai colocar ali na tábua. Vai talhar o bicho. Salgar. E, ó. Com esse creme de quatro queijos. Gente, eu já selei minha carne. Eu vou tirar aqui. Lembrando que eu não salguei ela ainda, tá? O que que eu fiz? Eu selei ela. Aí o suco da carne fica tudo dentro da carne. Tá jóia? Ó. Sinalzinho da grelha. Hum. Sensacional o cheiro. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um talho nela aqui, Robinho, ó. Mais ou menos aqui um dedo, um dedo e meio. Ó. Sensacional. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos temperar agora a carne. Aquele fiozinho de azeite, né, Robinho? Que já é costume do canal. Como a gente selou, a gente não colocou sal, né? Então a gente vai colocar aquele azeite. Aí, Robinho, ó. Show de bola. Sensacional. Vamos lá. Salgou de um lado. Salgou do outro. Essa aqui foi a parte que eu selei, né, Robinho? Lembra? Lembra? Ó. O que que é? Ó, a outra parte que eu selei. Então o que que é selar? Mais uma vez, ó. Vou mostrar certinho agora aqui, ó. Tá vendo que aqui a carta é vermelhinha? Ó essa parte aqui, ó. Ó. Então ela fica selada. Ela não passa o suco da carne aqui. Então agora nós vamos pra grelha. Essa aqui foi a que eu selei, né? Essa aqui é a que é do meio do chorizo. Vamos virar essa carne aqui, Robinho. Três minutinhos de cada lado. Vamos lá, ó. Já tá borbulhando ali. Ó, já tá amarquinha. Sensacional, ó. Mais uns três minutinhos desse lado aí. Já tá na hora de servir, já. Esse bife de chorizo, Robinho, a gente chama ele bife de chorizo. Porque é um corte denominado, né, chorizo argentino, né? Só que a gente pode chamar de contrafilé também aqui na nossa região, né? Esse tipo de grelha é bom que a gordura cai aqui, né? Aí você pode, ó. Você só a mão aguentar porque tá quente. Você pode ir regando aqui, ó. Fica um sabor sensacional. Vamos tirar o nosso bife de chorizo. Gente, finalizando o nosso creme de quatro queijos. Faltou o creme de leite. Tô colocando no final porque se colocar durante o processo, ele vai talhar, tá joia? Ó, creme de leite. Pra dar aquela cremosidade. Um pouquinho de azeite também, Robinho. Dá aquele gostinho. E também, pra finalizar, a nossa pimentinha do reino. Olha, gente. Olha a diferença, o brilho desse aqui, quando eu coloquei o creme de leite por último, ó. Então, sensacional. Pode servir assim, ó. Uau! Olha só o bife. Ó, gente. Bife de chorizo com o creme quatro queijos. Bom, show de bola. Gente, esta foi a nossa receita de hoje. Creme de quatro queijos com o bife de chorizo. Show de bola. Outra coisa. Se inscreva no nosso canal. Estamos no Instagram. Arroba de Churras Oficial. Gente, um abraço pra vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto